Sejam muito bem vindos a mais um fascículo Este inverno tem sido um inverno extremamente chuvoso Principalmente aqui no norte tem chovido que se afarta Inclusive estamos a meio de maio e ainda está este tempo assim meio de chuva Está frio, tem chovido E como tem chovido bastante eu acabei por ter que andar algumas vezes Bastantes vezes à chuva de moto E acabei por me aperceber de uma... Queríamos falar neste caso de algo que funcionou bastante bem à chuva E estou a falar dos...exatamente dos pneus Dos pneus que eu pus na mota O que é que se passa aqui hoje? Portanto... Ui... está complicado isto hoje, não é normal estar esta fila toda Esta mota quando eu a comprei Trazia uns pneus Pirelli, os MT-60 Os Pirelli MT-60 Corsa, acho que era assim o nome Que eram os pneus de tacos E eu quando vi aqui os pneus de tacos Já quando eu comprei já vinha... Já vinha assim um bocado de gasto Eu pensei isto na chuva vai ser... Um 31 Mas não... Os pneus Pirelli de tacos na chuva Nunca tive problemas... O pouco tempo que andei com eles Nunca... 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 Nunca tive problemas com eles Portavam-se... Bem na chuva até Para o pneu de taco nem estava nada mal Depois... Quando troquei... Resolvi trocar pelo Spirelli a Angel Que é os pneus que esta mota traz de origem E como toda a gente dizia muito bem desses pneus Pá... Pus o Spirelli Nada a dizer dos Spirelli também... Portaram-se sempre muito bem... Na chuva... Também nunca tive qualquer tipo de problema com eles na chuva... E quando os Spirelli... Ficaram gastos... Foi hora de trocar de novo... A primeira opção... O que eu tinha intenções de fazer... Era trocar por um Spirelli... Pelo meu modelo... Já que eu gostava dos pneus... Só que o Spirelli estava um bocado caro... Um bocado caro... Andei a ver outras opções... E acabei por optar... Por estes Bridgestone... Que tenho montados na mota... Que eram mais em conta... E também toda a gente dizia muito bem deles... E em boa hora optei pelos Bridgestone... Porque... Em relação ao Spirelli... No piso seco... Eu não noto diferenças... Agora... No piso molhado... Os Spirelli... Eram bons... Mas estes são melhores... Eu... Acho estes pneus... Fantásticos... No piso molhado mesmo... Dão-me muita confiança... Mesmo na condução... Num... Pá... Os pneus são... Transmitem muita confiança... Acho que a mota... Agarra... Muito bem... Eu acho que o segredo deles... Nem é ser... Muito moles... Eu acho que o segredo deles... É a capacidade de água... Que conseguem escoar do... Do pavimento... E eu digo isto porque... Porque tanto... Porque com os Spirelli... E com os Angel... Quando o piso está... Está molhado... Por exemplo... Não está a chover... Para de chover... Mas está tudo... Tudo molhado ainda... E eu nunca fiquei com as costas aqui... Com as costas molhadas... Pá... Os pneus portavam-se bem... E... E nunca reparei... Que fiquei com a... Com a... Com as costas molhadas... Com os Bridgestone... E os Bridgestone... Que eu tenho aqui... São os... Batlax... BT023... Acho que é essa a referência... É essa a referência... É... Batlax... BT023... Pá... Com estes pneus... Eu se andar com o piso molhado... Fico... Aqui com as costas... Todas molhadas... E porquê... Porque eles projetam... Muito mais água... Que... Que os Angel... Que os Pirelli... Não fazem... E eu interpreto... Isso como... Uma capacidade... Superior... De escoamento... De água... Que estes pneus têm... E depois projetam-na... Com a... Com a... Com a... A rotação... E se calhar... Esse... É mesmo... O... O segredo destes pneus... Tenho aí uma capacidade... De retirar... Água do pavimento... Muito grande... Na minha opinião... E será essa... A... A... A diferença que faz... Em relação... Aos... 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 Como eu disse... Em piso seco... Não noto grande diferença... Pá... Acho que a moto se deita... Um... Um bocadinho melhor... Com estes... Com os Pirelli... Nas curvas... Mas... Em... Em piso molhado... Acho que fazem... Muita diferença mesmo... Os Pirelli... São bons... Aposicionam... Muito bem... Nos... No... No piso molhado... Eu nunca tive problemas com eles... Mas estes... São superiores... Estes... Têm uma capacidade... De agarrar... No piso molhado... Muito... Muito boa... São muito... Muito melhores... Que os... Que os Pirelli... Estou... A adorar... A... Estes... Bridgestone... Acho que... Acho que... A Bridgestone... Fez aqui... Um excelente trabalho... E... E... Ganhou um cliente... A... 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 Porque... Eu ando muitas vezes... Eu ando... Regularmente... De moto... Durante o ano todo... e então com bem que tenha uns pneus que funcionem bem na chuva e estes Bridgestone funcionam muito bem na chuva como já vos disse estou muito muito contento com o comportamento destes pneus no piso molhado fica aqui a minha opinião sobre os Bridgestone Batlax BT-023 espero que tenham gostado do vídeo fiquem bem, divirtam-se e até ao próximo forcito